Queridos amigos e irmãos, a importância da família, a qual já falamos tantas vezes, é fundamental para a realização de cada pessoa, para poder também construir uma sociedade bem fraterna, uma sociedade de relações positivas. Sabemos que a relação em família é complexa, pois cada ser humano é singular em relação à sua história, temperamento, idade, composição genética e assim por diante. E no jogo relacional há alianças e luta pelo poder. Nos diversos relacionamentos, as diferenças individuais quanto às percepções e necessidades emergem, pois cada pessoa forma a sua própria percepção e tem necessidade num determinado momento. Essas diferenças no contexto das relações tornam-se as bases dos conflitos. É vital para o bom ambiente familiar que o casal possua uma forte aliança, saiba lidar com seus conflitos, colabore entre si e satisfaça necessidades mútuas. Por outro lado, é importante também que em suas funções de pais, exista apoio à autoridade de cada um dos cônjuges com relação aos filhos. A falta de comunicação, somada à dificuldade para resolver problemas em conjunto, são fatores negativos na criação dos filhos. As divergências dos pais, veladas ou abertas, em relação à educação dos filhos, os deixam confusos e, com frequência, as crianças usam de manipulações, jogando os pais um contra o outro. Os conflitos tornam-se mais fáceis de serem enfrentados quando ambos os parceiros compreendem as questões e suas origens. Para tal, é necessário cada um entender e aceitar os seus próprios medos, valores, perspectivas e experiências e também as experiências do outro, do parceiro. É necessário ter clareza da ligação entre o presente e o passado. A percepção desta conexão possibilita que não se fique apenas repetindo padrões relacionais antigos, ou seja, dando respostas antigas a situações novas, levando para o casamento e para a nova família uma repetição do relacionamento anterior com os seus próprios pais. Os relacionamentos adultos transferem quase sem alterações as características de disputas de poder entre pais e filhos que cada um dos parceiros anteriormente tivera. Por exemplo, na luta pelo poder, pode-se observar que a mãe normalmente é a detentora do controle no dia a dia. Assim, tanto as meninas quanto os meninos podem resistir a isso. Quando adultas, as mulheres podem assumir esse mesmo papel, enquanto os homens transferem resistências às suas mulheres. Nesta luta pelo poder, vão surgindo os conflitos. Uma crise séria pode ser o ponto de partida para interromper este vínculo, este círculo vicioso. Mas uma estratégia dura dura é poder enfrentar os fantasmas do passado. Diante dos conflitos é necessário o perdão. Então, frequentemente ouvimos falar, Perdoa, mas não esqueço. Na verdade, quem diz isto não perdoa, porque guarda rancor. Por isso é dito que não se perdoa de verdade quando, no fundo, não se está disposto a esquecer. Porque perdoar é esquecer. Ambos produzem o mesmo efeito. Trata-se de uma questão de grande importância, já que o perdão é essencial para uma vida feliz e equilibrada. Aquele que é incapaz de perdoar é incapaz de amar. E é preciso diferenciar esquecer, quando significa ressentimento, e esquecer como desaparecer da memória. Quando nos referimos no primeiro sentido, é preciso esquecer. Veja de não regatear o perdão. É impossível caminhar com tantas feridas abertas. Perdoe todas as velhas feridas e as cicatrizes que você encontra no seu coração. E cicatrize estas feridas com a resina do amor. E não querer mal. Não há outro caminho. Perdão é uma palavra que não é nada, mas que carrega sementes de milagres. Sementes semeadas em nossos corações pelo próprio Jesus, que se alimentam até mesmo das ofensas. Cada ofensa recebida é uma oportunidade de melhorar nossa capacidade de perdoar, pois em vez de causar ressentimentos, é estímulo para essa coisa divina chamada perdão. O paraíso está do outro lado da porta, mas muitos perderam a chave que se chama misericórdia. Todos nós precisamos de amor, de atenção, assim como de poder dar nosso amor aos outros. Por isso, sempre se deve pedir perdão. Pelas ocasiões perdidas, pela plenitude não vivida no convívio, pelas palavras não ditas. Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto. Num determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma bofetada no outro. Este, profundamente ofendido, sem dizer nada, escreveu na areia, hoje o meu melhor amigo me deu uma bofetada no rosto. Continuaram a viagem e entreviram uma oase. Mortos de sede, ambos correram, e o primeiro que chegou se atirou na água sem pensar, e em seguida começou a se afogar. O outro amigo se atirou na água para salvá-lo. Assim que melhorou, pegou uma faca e escreveu numa pedra, hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, o amigo perguntou, por que depois de eu ter-te feito mal, escrevestes na areia, e agora escreves em uma pedra? Sorrindo, o outro respondeu a ele, Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever a ofensa na areia, porque o vento do esquecimento a leva. Por outro lado, quando nos faz algo notável, devemos gravá-lo na pedra da memória do coração, onde nenhum vento do mundo poderá apagá-lo. O erro de muitos é pensar que o perdão deve surgir de seus corações, que é algo que devemos sentir, que deve de certa forma nascer em nós. Mas o perdão é uma decisão, não um sentimento, porque quando perdoamos, não sentimos mais a ofensa, não sentimos mais o rancor. Perdoa, que perdoando terás a tua alma em paz, e a terá quem te ofendeu. Assim falava a Madre Teresa de Calcutá. O perdão é o melhor, não apenas individualmente, mas também para cada sociedade e para o mundo em geral. A espiral da violência somente arrefece o milagre do perdão. Dizia João Paulo II. De certa forma, todos somos corresponsáveis pelas ações e omissões de cada um. E é a gotinha de cada dia que cria a revolução do amor. O melhor que podes dar ao teu inimigo é o perdão. A um adversário, tolerância. A um filho, bom exemplo. Ao teu pai, diferença. A tua mãe, uma conduta da qual ela sinta orgulho. A ti mesmo, respeito. E a todos os homens, caridade. Quando alguém é perdoado, transforma-se em uma pessoa diferente, ainda que demore a reagir. nada encoraja tanto o pecador como o perdão. Isso ocorre porque se sente querido e muito valorizado, porque as pessoas sempre estão acima dos seus erros. E quando cresce a consciência do seu valor, comporta-se melhor. Por outro lado, cresce também quem perdoa, pois nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre dispostos a perdoar, dizia São João Crisóstomo. Que nós possamos aprender esta lição do perdão numa realidade de conflitos. Na realidade familiar, tantas vezes marcadas por brigas e divisões, a grande lição do perdão será o grande remédio para retomar e reconstruir a fraternidade do lar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.